o cara me matou no soco mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo aonde basicamente cara estamos aí com vigor cara o pessoal tinha pedido para mim metralha traz uma novidade aí para gente traz algo novo traz um jogo inovador para a gente mano estamos trazendo bom esse jogo se chama vigor ele está em preview né um jogo de sobrevivência onde podemos dizer o seguinte bom é um jogo pós-apocalíptico aonde tivemos uma guerra nuclear metralha aonde existe áreas com contaminação né radiação e temos o nosso local seguro aqui onde é que nós estamos é que é o local seguro nosso aqui a gente pode andar pode vasculhar pode ir para qualquer lugar aqui neste local aqui que no caso seria nossa shelter a nossa shelter ela precisa de melhorias como assim metralha você tem que ir nos servidores né nos servidores do jogo grafita lá pega itens tudo que vocês precisam e faz as melhorias aqui na workbench eu chamo de workbench porque é o seguinte bom a workbench ela faz o seguinte você vem coloca aqui tá e depois é coloca as armas no caso no caso aqui ó temos a arma deixa eu explicar passo a passo primeiramente temos o mapa tá nosso mapa aqui bom este mapa você pode estar entrando nos servidores por ele eles têm um tempo né no caso esse daqui tem um dia e zero horas e 46 minutos esse aqui tem oito dias zero horas e 46 minutos e assim por diante tá bom aqui temos as nossas armas que podemos equipar elas eu recomendo quando você for para o servidor se possível você não ir com arma muito forte ou não então equipado porque se você morrer aí você perde tudo e depois apertando o rt tem a parte das balas onde você pode estar equipando né depois tem os consumáveis consumáveis que no caso são é o analgésico bandagem né e assim por diante agora apertando rb de novo temos as modificações em nossa base essas modificações a nossa base seria o seguinte é melhorias é para fazer armas mais rápido melhorias para fazer metal mais rápido e assim por diante entre outras melhorias o máximo aqui é o level 14 né aqui ó no máximo né e a gente tem alguns leves liberado para isso a gente precisa tá craftando conseguindo alguns itens e esses itens só são encontrados nos servidores tá os servidores temos as customizações do personagem customizações dos personagens significa que você vem aqui você muda a roupa mudar cabelo aqui a cabelo não no caso as boné esses outros tipos de coisa luvas e também tem aqui a mochilinha se você quiser por uma mochilinha temos aqui os containers que a gente consegue pegar no mapa né no caso ele vem com alguns itens essenciais para você tá utilizando tá e também tem outras coisas mais que serão disponibilizadas no futuro aqui nessa shelter depois que você vai melhorando ela e você também tem um sistema de tiro ao alvo o sistema de tiro ao alvo onde é que você não gasta bala tá ó você atira aqui tira aqui ó entendeu você não gasta bala as balas são infinitas logicamente se você tiver uma arma sem bala né e vim aqui recarregar e sair para o servidor você vai ter as balas que você recarregou de graça quer dizer clitezinho básico aí para você conseguir bala mas vamos para o que interessa vamos para o servidor tá vamos aqui eu vou para esse servidor aqui mano que eu eu vou tentar mostrar para vocês uma parte aí no início do vídeo eu acho que vocês até viram não sei se eu vou colocar mano eu morri para um cara no soco eu tava equipado até os dentes morri para o cara no sul então tá meio desleal isso daí porque eu tomei dois soco e morri pá eu dei dois tiros no cara cara não morreu e errei bastante tiro como vocês viram né mas mano o intuito do jogo é entra no servidor luteia pega tudo que você pode e traz de volta para a base o pvp é consequência daquilo que você encontrar no meio do caminho não tem necessidade de ir lá com intenção de confrontar por quê porque você tem um certo limite depois que o drop cai drop caiu 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 lá e tal depois que coleta o drop tem um certo limite para você ficar porque toda a área fica radioativa aí você tem um tempo para sair de lá senão você morre tá ligado então quer dizer eu recomendo vocês entrar lutear e sair entrar lutear e sair para ir melhorando seu shelter melhorando suas armas conseguindo itens para bala conseguindo tudo e eu perdi muito item lá com esse cara no soco cara meu deus do céu mas fazer o que né sempre tem uma hora que você precisa né mano pô sacanagem né mano mas vamos lá e o jogo está em preview vigor como que você vai fazer para encontrar o jogo vocês não vão encontrar ele na na preview de games você vai ter que colocar o nome dele para pesquisar na playstore tá ligado e então basicamente é isso que vocês vão ter que fazer mano mas vai ficar bacana isso daí né e espero que vocês gostem já estamos entrando no server esse servidor aí ele não tem chuva tá ele é um servidor mais tranquilo você é de dia tudo e normalmente os cara sempre nasce com você cara então o que que eu posso fazer eu tenho que ficar esperto e eu morri para um cara no soco cara eu desacredito dessa cena é bom vocês podem ver ó temos algumas áreas safe aqui ó e se essas áreas aqui que tem tipo um negocinho assim uma cruzinha esse aí são áreas safe como assim a área se ver a área que te leva de volta para o seu shelter para sua base tá e vamos pegar no item cara e aqui pode nascer alguém comigo cara como aconteceu no outro vídeo cara nasceu aqui comigo e me matou no soco bom o que que eu vou fazer aqui agora eu vou marcar um local um ponto de referência aqui nós temos três lugares safe eu vou atravessar e para esse lugar aqui ó como assim eu vou para esse lugar eu acho mais fácil tá e eu tô assim galera porque eu tô tentando ouvir o barulho do espaço dos camaradas mano caraca velho bom cara vamos ver aqui o que eu consigo fazer mano tem muita gente tem muita gente no servidor que acaba entrando e acaba morrendo rapidão mano e eu sou um desses deixa eu ver aqui caraca velho e agora eu vou para o gelo mano o gelo o problema é que o gelo te mata muito rápido vou para aquela shelter ali para aquela basezinha ali para que para me lutear eu preciso de lute então a intenção do jogo como eu disse é lute cara não adianta vir aqui aí ó lute cara lute eu vou eu vou recuperar todo meu lute e depois vou voltar para base mostrar para vocês que é isso que a gente precisa lá conseguimos eu vou chamar de cabos eletrônicos tá ligado a gente conseguiu mais dois cabos eletrônicos ó tem mais um bagulho ali mano não sei se a gente se molhar a gente vai ficar suave mano porque existe o risco de contaminação também é uma das coisas erradas aqui ó ali anda como se tivesse tudo seco mas não tá mano pronto conseguimos mais dez peças de metais caraca velho e eu tô rondeando muito essa área aqui eu posso morrer aqui mano é rápido para morrer cara eu tomei dois socos como os mano barulho de mosca aqui é é ensurdecedor cara vamos ver aqui deve ter item aqui deve ter item cara sempre tem dentro das casas recomendo vocês ir na casa aí o cara sobe feito uma aqui alguém já abriu já abriu ixi mano já lutearam mano deixa eu ver aqui eu marquei aqui mano eu vou fazer o seguinte cara eu não vou ficar enrolando aqui muito não eu vou sair para o safe que eu já lutearam aqui mano e eu preciso de lute mano eu to sem lute nenhum eu perdi muitos lutes aprendendo a jogar o jogo para trazer para vocês o entretenimento tá ligado mas cara eu ouvi caraca bom velho eu to tenso aqui não vou mentir para vocês eu fico tenso com o jogo pvp mano vocês sabem disso vocês conhecem o tio metal o tio metal não é de pvp mano ó aqui a área é safe se eu for ali to safe tem muita gente que só vem aqui lute e vai embora tá ligado? que esse é o intuito do jogo só que enquanto o drop não cai mano e essa ponte aqui mano tá bom vamos lá galera eu vou entrar aqui deixa eu ver aqui ó tem lute aqui arma cara arma arma a gente tá precisando de muita arma e agora cara eu quero essa 12 mano como eu já tenho a 31 aqui eu vou substituir por essa só que a 12 só tá com 2 tiros né mano vamos ficar aqui assim vamos recarregar essa daqui também deixar ela carregadinha e vamos que vamos mano cara graficamente falando o jogo tá excelente não tá? vocês aí que estão vendo eu vou tentar trazer a melhor melhor entretenimento para vocês e vamos ver se a gente consegue trazer caraca velho tem um rio ali ali é safe galera como vocês podem ver ó aqui eu já tô não não é safe ainda mas eu preciso ó eu preciso chegar no safe cara sinto muito eu preciso correr pro safe porque é o seguinte drop cai ó o airdrop cai e a galerinha do mal já vem já vem babando cara conseguimos mais dois cabos eletrônicos vamos ver se tem ah tem mais cara eu vou lutear só vou mostrar pra vocês como é que funciona o loot mano se eu não tiver um pvpzinho eu não vou ficar cabreiro não eu vou ficar feliz porque é o seguinte mano eu já perdi muito item cara ó o drop tem um avião tudo detonado ali mano eu vou pegar o drop cara eu vou pegar o drop cara meu deus do céu que loucura velho metralha loucura metralha tu é louco vai pegar o drop o drop não dá nem pra ver onde é que o drop caiu mano ó o drop caiu na área vermelha ah neguinho já pegou cara ó quando ele fica amarelinho ele já neguinho já pegou vou sair fora mano eu não vou perder meu loot não vou lutear e vou sair fora porque agora começa a contagem depois que o pessoal pega o loot mano deixa eu ver aqui ah mano vou chegar na área na área safe logo tá ouvindo o barulho isso daí é radiação essa radiação me mata em fração de segundos depois que pegou o drop mano já era ah meu metralho louco você não vai lutear mais mano não tem mais o que lutear eu tenho apenas ah mano olha a save ali em cima daquela montanha então parti a montanha mano tô safe tô safe tô safe retorno do shelter a gente conseguiu alguns itens lembrando que a gente não conseguiu o principal que é o drop mas o jogo tá muito interessante vai ter pvp vai ter muita coisa pra fazer a gente vai fazer o gameplay rolar e mano espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar aquele like e mano quer mais vídeo de vigor dá um toque pra gente aí que a gente faz beleza tamo junto é nóis valeu metralha gamer e antes que eu me esqueça mano como que guarda os itens aqui mano senão vocês vão ficar meio perdidão tá vamos lá armor vocês vão aqui ó equipe singular né no caso vocês vão é e tal e aqui ó vocês cliquem em cima une equipe você guarda tudo ó vamos guardar tudo as weapons você vai e guarda também cara quer ver ó ah cadê une equipe é e guarda fi ah une equipe é uau ó pronto tô vazio meu inventário aqui ó vocês podem ver tá vaziozinho não tem nada tem bala só tem bala pra caramba ali cara que eu consegui é isso ah mano ó tem bala pra caramba aqui ó une equipe une equipe é lá não dá pra me guardar cara é isso load out é eu não tô conseguindo guardar cara eu acho que não cabe mais coisa aqui ó não cabe mesmo ó tá lotado velho deixa eu ver aqui como é que tá a situação é velho tá lotado meu inventário aqui de bala tô com muita bala mas eu preciso dar um jeito de guardar isso aí mas tamo junto valeu metagame com mais vídeo pra vocês e vigor pra vocês cara tá